Bigode infinito, tem que ficar em estar Paz bandido, tesão e pro governo terrorista é nóis Bigode infinito, tem que ficar em estar Paz bandido, tesão e pro governo terrorista Paz bandido, tesão e pro governo terrorista é nóis Bigode infinito, tem que ficar em estar Paz bandido, tesão e pro governo terrorista Há muitos, tá muito estranho o tanto que nós tá gastando A civil não sai do pé e a federal tá investigando Isso é funk pra malandro e treme as pernas dos plebões Respeito no bagulho, porque a correria é nóis Paz, justiça e liberdade e muita disposição Muita amor pras alerquina e machadina os malandrão Marcelo é checkmate, igualzinho no xadrez Pros guerreiros e pras guerreiros, salvo pra todos Eu pego a bike, a moto, o carro, no cavalo eu jogo a sela Eu jogo a juju na cara e vou de peão na favela Conheço cada viela, conheço cada lugar Dezona, ligou sirene, tô fuga Só pra brincar, famosos mestres da suga Deite menor na pilote, um garupa bebendo drink Não deixa cair o gole Hoje, o papai tá forte e merece os parabéns Hoje, se o papai quisesse, o pai montava um harem Mas respeito minha neném Todo bom e do melhor Aprendi com a minha família, seu homem De uma mulher só, tem melhor e da pior Apenas diferente, dinheiro, fama e poder Aqui não sobe pra mídia O time tá fortemente na sintonia geral Nos 26 estados e no distrito federal As mina da quebrada, tá tudo descontrolada É bandido, é picadilha, elas ficam apaixonadas É o bigode infinim, é o cabelo quadradão Leozinho, MPC, esse moleque é mó chavão Bigode infinim, de que vigarista? Pra expandido tesão e pro governo terrorista é nóis Bigode infinim, de que vigarista? Pra expandido tesão e pro governo terrorista é nóis Bigode infinim, de que vigarista? Pra expandido tesão e pro governo terrorista Bigode infinim, de que vigarista? Pra expandido tesão e pro governo terrorista Por eu sei que falou Seja tendência, não siga tendência É pior? É pior! 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 É pior!